É um teste bom, que as equipes da Taça do Paraná vão ser todas nesse nível, né? Então, pra gente pegar a preparação, é um ótimo teste. Agora você escurou legal a bola ali, né? É verdade, sempre a gente tá ali dentro da área, a hora que sobra oportunidade, a gente procura fazer o gol. Temos um gol ali no finalzinho, que podia ter um empate, já tava mais animado, né? Mas o time se comportou bem, temos mais umas peças agora ali, eu conversando com o Ilho ali, vai ser preparador físico do nosso time pra preparar a piazada aí, mas foi um grande jogo. E com uma grande equipe também, né? Que vai disputar a segunda divisão no Paranaense. Então, você tem que respeitar, nós não perdemos por qualquer time. Então, e foi um jogo disputado, que tivemos chance também, né? De poder ter empatado ou até ganhar do jogo. Mas não aconteceu, o jogo é esse, que não aproveita as chances de gol aí, porque acaba perdendo o jogo. Mas já foi um teste bom pro nosso time aí, que vai dar pra nós ir bonito pra trás do Paraná. E o que dá pra ver na equipe da Provalho é o entrosamento, principalmente dos jogadores. É, a piazada aí, não tão jogando junto aí, o Thiaguinho que entrou agora ali, tudo. No que eles se entrosem bem ali, nós íamos acabar fazendo uma grande equipe. E o nosso lateral esquerdo também não entrou bem, o Zóio. Mas isso é tudo consequência do jogo, né? Nós temos que ir tentando acertar esses pontos aí, porque temos mais um mês e pouquinho aí pra começar a Taça Paraná. Dia 18 é o arbitral lá em Curitiba, nós temos que ir lá pra ver qual equipe que nós pegamos. E de goleiro nós estamos bem. Eu acho que vai dar pra nós fazer uma Taça Paraná boa aí, pra representar a Garapuava bonito aí na Taça Paraná. Nós conversávamos também, no Amistoso, pra uma Taça Paraná, nós falávamos a questão de boleiragem, né? Você pega as equipes da capital, tem muitos jogadores que passaram pelo Atlético, Curitiba, jogadores experientes também. A malandragem também, principalmente, numa Taça Paraná. E claro, a equipe da Provalho tem essa malandragem com os jogadores, com o Bode, com o Johnny também. O Mildo de Campo tem o olho muito bem centrado, leve, solto, principalmente dentro do campo. Dá pra chegar legal entre os quatro? É uma expectativa da equipe da Provalho? É, na verdade, né, cara, faz um tempão que era o sonho nosso disputar uma Taça Paraná. Acabou acontecendo, que íamos disputar uma Taça Paraná, nós queremos representar bem a Garapuava aqui. E a expectativa nossa é chegar entre os quatro até numa final. Que eu acompanhei o jogo do Danúbio, da Madeirita, na Taça Paraná. O time é nosso, se não cair de produção e render mais, nós temos uma grande chance de fazer bonito a Taça Paraná. Porque a Taça Paraná tem boleiro, mas os boleiros também já são mais... Você não pode deixar os caras livres, igual aconteceu o primeiro gol que nós tomamos. Que o Neguinho lá, estavam chamando de Negueba lá, o Fumaça lá. O Neguinho lá, se não marcar ele, ele fez a diferença do time do Prodentops. Então, é isso que nós temos que acertar com o time, que o lateral tem que marcar em cima. O cara estava jogando de lateral e ponteiro, então... Ele fez os cruzamentos do primeiro gol, tudo ali. Então, é isso que você tem que cuidar quando o cara sabe jogar. Se você marcar em cima, não vai dar espaço. Igual eu estava falando para o Alain. Encosta, encosta no cara, lá, deixou o 10, o 10, um baguado o jogador. E precisa acertar a marcação antes de começar a competição. Isso, tem que acertar antes, porque não pode acontecer aquele erro. Se ele vem em cima do cara, o cara não vai bater para o gol. Deixou, deu espaço, o cara bate bem na bola, bateu, fez o gol. Então, já podia sair o primeiro tempo ganhando do 1x0. E daí voltava mais tranquilo para o segundo tempo. Daí, tomamos um empate no finalzinho e já tornou o comecinho, tomamos o gol da virada. Deu um golaço do Lúcio Flávio, empatemos. E agora, no final, acabamos tomando. Mas isso não veio ao caso, o time jogou bem. Obrigado, Carneiro. Que vocês possam iniciar muito bem a semana. E, claro, até o próximo mistoso. E, claro, desejamos toda a sorte da equipe Cultura, que só dá bola para você, para essa competição e também para os jogos, para os treinamentos da equipe da Provales. Tamo junto. Isso, muito obrigado ao Nelson de Lima, ao Tonico, que está acompanhando o nosso time, que sabe o sonho que a gente tem. E, se Deus quiser, nós iríamos fazer bonito e ir para realizar esse sonho. Não sei se nós iríamos ser campeão, mas nós fazíamos, nós temos que chegar entre os quatro. Daí é outra história, igual o campeonato amador. Você tem que brigar para chegar entre os quatro. Depois de chegar entre os quatro, daí a história é totalmente diferente. E o time pode melhorar mais. E daí está realizado o sonho. Vamos aproveitar. Praticamente todos os garotos que estavam nesse jogo aí, estavam em processo de avaliação. E o nosso grupo principal ficou, porque nós estamos fazendo um trabalho pré-temporada. Mas o que eu fiquei mais contente foi o time local. Um time com qualidade, jogadores experientes, já jogou futebol. Eu acho que Guarapuá vai estar no caminho certo com esse trabalho, com o pessoal aí para participar da Taça Paraná. E a gente só tem a agradecer. Para nós foi uma movimentação boa, para a gente ver os garotos que têm condições de fazer parte do grupo que ficou em Prudentópolis. E vocês, esse ano de 2016, trabalhando muito com a molecada nova, entre 20 e 25 anos, a idade da equipe do Prud. Trabalhar com a rapaziada e colocar principalmente essa molecada em movimento. É, a verdade é que o futebol hoje não pode se começar um campeonato com jogadores experientes. Acaba o campeonato, deixa a dívida, deixa a conta para o presidente e para a cidade pagar e os atletas vão embora. Então, fazendo esse trabalho, você deixa algum fruto plantado futuramente para o Prudentópolis colher alguma coisa. E para eles, a TV de jogar um amistoso aparece principalmente para o treinador, para a comissão técnica. É, é verdade. O amistoso é sempre bom. Você treina, 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 mas no jogo vai dizer se o garoto tem personalidade e tem qualidade. Obrigado, professor. Bom retorno para vocês. Obrigado. Está aí fazendo amistoso com um grande time, que é o Serrano, que estava na primeira divisão, mas acabou caindo para a segunda. E em relação ao nosso time, eu acho que o nosso time jogou de igual para igual, teve essa oportunidade. Pena que não pudemos aproveitá-las, porque o nosso treinamento não é um treinamento adequado para um time profissional. Nosso time é amador e você viu que essa oportunidade que eles tiveram, eles não erraram os gols. E nós tivemos a oportunidade de gol feito e acabamos errando. Como diz no treinamento, dá para errar. Quando chegar com a competição principal, não dá para errar, porque pesa os pontos. É, mas eu sou daquele jogador que até treino eu quero vencer, sabe? Eu levo na seriedade, eu treino. Esse amistoso aí, para mim, foi um jogo do Tasparaná, um jogo do amador. Foi um jogo que eu venho jogado aí, todos os jogos que eu saio para jogar da minha casa, eu jogo com muito amor e com muito agarro, entende? Eu acho que todo mundo tem que levar o esporte a sério, assim, desde o treinamento, né? Porque o treinamento você tem que levar mais a sério ainda, né? Porque o treinamento que faz você ter um jogo aí, né? Sem carência de preparo físico, sem carência de câimbra, né? Tudo isso, né? Então você tem que levar a sério desde o treinamento, desde a hora que você acorda, né? Agradecendo a Deus aí, que é o nosso salvador aí, né? Que ele dá a nossa oportunidade para nós estar aí, né? Fazendo esse futebol aí. Pena que não veio muita gente assistir, mas através desse futebol que nós apresentamos hoje, eu acredito que o pessoal aí de Guarapava vai ajudar nós aí no nosso campo aí, que nós vamos jogar ali na Madeirita, né? No Rubens de Melo, né? Pagando a entrada ali para nós arrecadar dinheiro aí, porque o nosso time, né? Não tem muitas... financeiramente não tem muitas condições, né? E o futebol para ser melhor, um amador para ser melhor representado, né? Precisa de treinamento e isso custa gastos, né? Que a gente não consegue arcar, né? Pedir um apoio da prefeitura aí também, né? Dos vereadores que ficaram de ajudar a nós, né? Espero que eles consigam manter a palavra de homem, né? Meu muito obrigado. Tá aí por aqui o... Eu acho que o preparo físico é muito importante para os atletas aí. E quando você está dentro de campo, você transforma, né? Tu quer jogar, quer se movimentar. E o corpo físico, o corpo, a estatura do meu corpo, eu acho que ajuda também a permanecer com o preparo físico bem ideal. Agora a equipe da ProVale jogou legal, principalmente na primeira etapa, também na segunda etapa, jogou de igual para igual contra a equipe do Prude. E dá para dizer aí 100% para uma competição importante do Estado do Paraná, que é a Taça do Paraná, né, garoto? É, pelo primeiro jogo que o nosso time, basicamente, teve os jogadores completos para disputar a Taça do Paraná, eu acho que toda a equipe de AproVale está de parabéns. Tanto pelo preparo físico, pela iniciativa do jogo, por suportar uma equipe que está aí na segunda divisão profissional do Paraná. Então, eu acho que tem que dar os parabéns para a equipe, pelo empenho, pela dedicação, eu acho que agora os próximos treinos, devem ter um ou dois treinos aí antes da Taça do Paraná, a equipe vai se entrosar ainda mais. Então, eu acho que a expectativa é boa, nós vamos tentar levar o título da Taça do Paraná aí. É o número 8. Perdeu 3x1, a gente tinha matado o jogo. Infelizmente, o futebol é assim mesmo. Se a gente não faz lá, uma hora toma aqui. Mas valeu o empenho de todo mundo, sabia que ia ser um grande jogo, um jogo difícil, a gente pegou um time profissional. O time deles tem uma qualidade boa, treina todo dia. E aí o que isso sobressaiu? Nossa equipe teve que poupar, porque senão não ia aguentar. Ocupamos o espaço vago e as oportunidades que tivemos, se a gente faz, matava o jogo. Pesou a perna aí para a segunda etapa? Ah, cansa, né? No primeiro tempo já o gramado está pesado, deu uma chuva aí, pesou. Mas a gente soube segurar até o final aí e graças a Deus deu um grande jogo. Está aí para a manjada do nosso time, né? Desde a Taça do Amador aí. Essa bola parada é uma bola muito forte da equipe da Pro Vale. São jogadores oportunos que estão na área, se mexem muito. E é uma bola difícil também para a zaga para fazer essa marcação aí. Acho que a equipe nossa, só nós tentar acertar um pouquinho o meio de campo aí, compactar mais o meio e dar uma ligação um pouquinho melhor aí no ataque. Eu acho que nós temos capacidade de ampliar o placar aí. Vai dar para estar intercalando principalmente a preparação física da equipe da Pro Vale, claro, a rapaziada é amadora também, trabalha durante o dia, mas naquela noite dá para fazer aquele trabalho físico também. É, com certeza. Acho que a equipe é uma equipe jovem também. A idade aí está no auge da idade do pessoal. E é uma equipe boleira que sabe jogar futebol. Acho que o futebol também cadenciando o jogo também é um futebol esperto e espetacular de jogar. A equipe, todos os jogadores sabem jogar uma bola, né? Então, fica fácil para todos os jogadores estar tocando a bola, saindo e fazendo um bom jogo aí. E a perna, fez o? Não, não. Já estamos acostumados a jogar, né? Então, o sol também está ajudando nós, o clima está favorável ao jogo, então, está ainda... Condições boas aí para o jogo. A gente está treinando bastante e é continuar a manter a pegada, um pouquinho mais no meio ali, deixar os volantes deles pegar a bola sozinho. E Deus abençoe, ele não consegue reverter isso para cair. Dá para segurar legal a bola, né? O meio do campo da equipe do Aprovado e quando pega, trende a bola, só do Prudentópolis fica sem saber o que fazer também, né? Com certeza. A gente no meio ali pega a bola ali, a gente sabe colocar a bola para rolar, tocar a bola certinho. Vamos ver se a gente consegue aí desempatar esse jogo. Os caras bem fisicamente. Um jogo gostoso de você jogar porque você está com uma equipe grande de qualidade, então o jogo flui mais, é um jogo bom de se jogar, fica fácil de jogar, mas não está fácil não. Nosso time está começando agora, os caras já estão em um nível acima, mas está gostoso. Um bom jogo. Mas a equipe do Aprovado intercalando, né? Um pouco colocando pressão na equipe do Prudentópolis, um pouco ficando meio campo também. É bacana essa marcação da equipe do Aprovado. É, está acertando agora, né? Nossa equipe está começando a acertar a marcação, então um pouquinho a gente sobe, um pouquinho a gente espera eles, um pouquinho a gente recua lá para sair. E agora só tem um pouquinho mais de qualidade no passe, para sair jogando. Isso é nosso erro. Nós estamos rifando muito a bola e entregando para os caras. Não estamos conseguindo jogar.